Eu nunca pensei que fosse estar aqui e eu não sei se eu digo que fosse conquistar o Brasil ou o Brasil me conquistar. Nunca esperei isso, nunca esperei isso. Então pra mim está sendo meio que surreal. A vitória do Everton é a vitória de todo um povo brasileiro. Uma gente muito simples, trabalhadora, que não desanima, que não faz dos seus momentos difíceis um carnaval, que não se vitimiza. Porque no dia seguinte tem que levantar e trabalhar e não tem que recorrer. A vitória do Everton é a vitória desse povo fabuloso desse país chamado Brasil. A magnitude que tem esse programa, essa produção, como ela mexe com o país inteiro. Gente, é uma loucura isso aqui. Onde a gente vai, em qualquer lugar do país, todo mundo estava esperando, multidões dos estádios para tentar uma chance. E quando a gente vê o resultado assim, né? O Everton que está logo ali, ganhando meio milhão de reais nesse título, a gente vê que, cara, isso aqui é de verdade, sabe? Acho que muda a vida das pessoas de verdade. O espetáculo dessa final, né, Tice, como produção, fantástica. Achei a mais elaborada de todas as edições. Fiquei encantado com os shows, com os artistas. Adorei o resultado, eu acho que os três estavam de parabéns. Então, pra mim, quem vencesse, na verdade, era o público que decidia. E claro que a voz do povo é a voz de Deus. Então, está merecidíssimo esse prêmio aí pro Everton. Cara, eu estou muito feliz, sério, por ter chegado na final. Hoje está sendo um dia maravilhoso, assim. Toda essa emoção da final, ter cantado com a Fafá, todos os shows que a gente viu. Hoje foi um dia perfeito. Eu estou muito feliz, vou muito feliz pra casa. Estou muito feliz com o Everton, porque ele é meu amigo, assim. E eu sabia, sei lá, eu sabia. Pensei, o Everton vai ganhar, né, meu? Entrei pra ganhar. Mas eu não fico, assim, triste de pensar, poxa, acabou a carreira aqui. Porque, assim, eu canto há sete anos e eu acho que o Ídolos foi o pontapé da minha carreira. O futuro a Deus pertence. Depois que eu saí daqui, eu estava confinado, a gente vai resolver alguns problemas, mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu vou trabalhar muito pra seguir em frente. É isso que eu posso dizer pra vocês. Aguardem, porque se depender de mim, eu continuo, assim. Já que o povo me abraçou, eu devolvo o abraço. Da maneira que eu sei, cantando.